Música A palestra Poema Sonoro, uma leitura tecnorizomática da poesia, trouxe grande público aqui para o Seren. Herbert Emanuel veio trazer uma forma diferente de fazer poemas e mostrar que ruído também é arte. Poesia sonora é uma modalidade de poesia que faz com que a palavra saia do simples registro escrito e ganhe voz amplificada. E ao amplificar essa voz, se utiliza vários recursos, que podem ser desde a plataforma primordial do nosso corpo, que é a plataforma sonora original, primordial, as plataformas sonoras secundárias, que é o uso do sintetizador, dos processadores vocais, dos samples, que você utiliza também para tornar essa poesia sonora ainda mais intensa, mais interessante. Música A poesia sonora não usa a palavra como veículo de significação, então o que importa mesmo são os sons. E aí o som pode ser tanto da voz, também é utilizado equipamentos técnicos, como teclados, sintetizadores. Além disso, eu vi que pode usar o próprio corpo, é uma novidade. Para mim, eu fiquei sabendo de outro tipo de poesia que eu nem sabia e eu, como amante de poesia, me entusiasmo. Esse trabalho de poesia sonora, eu particularmente não conhecia, trabalho com poesia escrita mesmo, trabalho com editor e tal, mas eu achei interessante e rico, porque é uma modalidade de poesia que, acho que a maioria das pessoas não conhece, essa questão da poesia sonora, do ruído. Me atrai porque eu gosto dessas coisas com mais ruídos, atonais. A própria música que carrega um pouco disso, eu acho massa, acho bacana. E nunca tinha pensado isso como uma estética de poesia. E nunca tinha pensado isso como uma estética. E nunca tinha pensado isso como uma estética. E nunca tinha pensado isso como uma estética. Até a próxima.